O Instituto Politécnico de Santarém voltou a crescer em número de alunos, atingindo neste início de ano letivo os 4.630 estudantes matriculados, 2.000 dos quais de primeiro ano. Números relevantes, como notou o presidente da instituição, João Moutão, na sessão solene de abertura do novo ano letivo, e que numa época de crise põe ainda mais a nua a necessidade de alojamento digno e em conta para os estudantes mais necessitados, de forma a dissuadir o abandono escolar. E é nesse sentido que o IPS está a trabalhar, tal como os municípios de Santarém e de Rio Maior, para aumentar a oferta em residências de estudantes. Se tudo correr pelo previsto nos próximos anos, essa resposta deverá triplicar, indo para lá das 700 camas. Na cerimónia de abertura do ano letivo, que decorreu na tarde 24 de outubro, no auditório da Escola Superior Agrária de Santarém, discursaram ainda o representante dos estudantes, Bernardo Ferreira, o presidente da Câmara de Rio Maior, Felipe Santana Dias, o vice-presidente da Câmara de Santarém, João Leite, e o presidente do Conselho Geral do IPS, Hermínio Martinho.